Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Pão de Açúcar, Mastercard Black PDA. Pois é, já temos um vídeo falando sobre os cartões Platinum, agora chegou a vez do cartão Mastercard Black do Pão de Açúcar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos entender as mudanças então para o cartão Mastercard Black que chegou, o novo cartão Black do Pão de Açúcar. Pois é, se você é um cliente Mastercard Platinum, se prepare para a transformação para o seu novo cartão Mastercard Black. E ó, você não vai precisar de fazer nada, a transformação será automática. Vamos então às mudanças que tem junto ao novo cartão do Pão de Açúcar, Mastercard Black. Chegando no mercado então, o Pão de Açúcar Itaú Black é o mais esperado aí da galera, né? O desconto será exclusivo nas lojas do Pão de Açúcar e terão 20% em desconto em queijos, vinhos, cervejas especiais e marcas exclusivas. O cartão ele vai pontuar a cada 1 dólar, 5 pontos dentro das lojas do Pão de Açúcar Extra e Compre Bem. A pontuação fora do Pão de Açúcar vai valer então a cada 1 dólar, 2 pontos junto ao programa do Pão de Açúcar. O cashback dentro da loja também será de 30 reais nas lojas do Pão de Açúcar. Milhas aéreas 1 ponto é igual a 1 ponto no TudoAzul, Smiles ou Latam Pass. A sala VIP Mastercard Black também terá acessos ilimitados para o titular e os adicionais do cartão. Seguro de viagem e bagagem também tem no cartão. Concierge, compra protegida, priceless, e todos os benefícios que o cartão tem na variante Mastercard Black. Bem gente, referente à pontuação do Mastercard Black do Pão de Açúcar, ele está equivalente ao que está o mercado? Vamos, eu quero comparar com vocês essa pontuação. Por exemplo, a pontuação do Black do Pão de Açúcar, você observa que ele está dando para você 2 pontos a cada 1 dólar gasto em compras nacionais e internacionais também. Se você comprar no Pão de Açúcar dentro, é 5 pontos por dólar gasto. Então, se nós falarmos de benefícios de pontos, essa seria a sua estratégia. Se você falar de usar ele fora do país, o spread é zero e o dólar praticado é comercial. Então, ele é um cartão que sobressai perante aos cartões que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, o Mastercard Black do Bradesco pontua 1.7, 1.8 e o spread é cobrado e o dólar também. Então, no caso, o Pão de Açúcar com o Black do Bradesco teria mais vantagens. O Pão de Açúcar com o Black do Santander e o NIC, por exemplo, apesar da pontuação ser a mesma, 2 pontos por dólar gasto, o Santander cobra o spread de 5%. Já o Pão de Açúcar não te cobraria nada. No caso, comparar o cartão Black do Pão de Açúcar contra, por exemplo, o Black do Safra, que pontua 1.3. O do Pão de Açúcar é 2 pontos e o spread é 0, do Safra chega até 7 pontos, até 7% de spread. Se você pegar o BRB, 2 pontos, o spread de 4%, o Pão de Açúcar é 2 pontos, o spread é 0. Então, também ganharia do BRB. Contra o Itaú, o próprio cartão Itaú, o personal IT é 3 pontos no exterior, por exemplo, mais o spread de 5. Ou seja, teria que fazer uma continha aí para se valer a pena ganhar esses 3 pontos e pagar um spread de 5% mais 5.2 de OEF. Então, o Uniclass, por exemplo, pontua 1.8, esse cartão pontua 2, o spread é 0. Então, alguns cartões Black da mesma proporção, o cartão do Pão de Açúcar levaria vantagens. Agora, como que fica se ele fosse como os seus parceiros aí, os seus filhos, podemos dizer assim, os seus irmãos, Gold e Platinum na versão com pontos, se existisse ainda, porque vai acabar agora dia 31 de agosto. Então, vamos colocar que ele fosse o cartão na versão com pontos. Qual seria a pontuação dele, então, se eu usasse nas condições da versão Platinum? Então, vamos a essa condição. Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, o Pão de Açúcar Black e ele fosse com pontos, então seria mais ou menos assim. 10 mil reais de gasto na proporção 1 por 1 para o Tudo Azul seria 10 mil pontos. Se fosse na proporção 0,88 para Latam e para Smiles, seria 8.800. Agora, na versão dessa que é com 1 dólar, ou seja, 10 mil dividido por 521, que é o dólar que eu estou usando, dá 1.919 vezes 2 pontos, que eu estaria usando a cada 1 dólar 2 pontos. Então, eu teria, ao invés de 10 mil pontos para Latam e Azul e Smiles, eu teria 3.838 pontos para Latam e Azul e Smiles. A diferença é gritante. Ela chega, por exemplo, a 6 mil pontos a menos se fosse feito o cálculo em reais como anterior ao cartão Platinum e Gold. Lembrando que temos um deságio aí no Platinum para o Gold. O Platinum é 088 Latam e Smiles e o Gold 07 Latam e Smiles. A anuidade do Black também, segundo aqui o material que nós recebemos, continua 650 a anuidade também. E segundo as informações também do material aqui, regras de cashback da bandeira para cartão Visa Platinum, o cashback aumentou a cada 1 mil pontos acumulados, agora é 30 reais, antes era 25 reais de dinheiro de volta em fatura. Aqueles que possuem o cartão Platinum, Mastercard, mudam automaticamente para o cartão Black. Os benefícios serão os mesmos do cartão Visa Platinum, acrescido das vantagens. Ou seja, quem tem o cartão Platinum, Mastercard, passa então a ter o cartão Black, pão de açúcar, quando começar a emissão. Então, clientes Mastercard Platinum passam a receber o cartão Mastercard Black. E os clientes Visa Platinum se mantêm aos benefícios do Visa Platinum. Bom, então essas são as condições atuais para o cartão. E nossa membra aqui, Mariana, recebeu também um convite para o cartão Black. E temos aí as informações, portanto, aí para vocês as novidades do cartão pão de açúcar, Mastercard Black, chegando, chegando. Leandro, eu tenho o cartão Visa Platinum, posso dar upgrade para o Black? Você pode tentar pela Central Atendimento verificar a possibilidade da transformação, sim, para o Black do Itaú, caso assim você tenha interesse. Tá bom? Vamos para os abraços, então? Thales, 188, abraço. Lorenzi, um grande abraço. Valdia Davares, um grande abraço. Fábio Fabu, um grande abraço. Lohanier Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.